Destaque internacional, uma batalha na justiça e revelações colocam um livro de ex-assessor de Donald Trump na lista dos mais vendidos antes mesmo do lançamento. Repórter Camilla Yunis. A justiça norte-americana negou o pedido de Donald Trump para impedir que o ex-assessor do republicano, Joe Bolton, publique o livro de Memórias da Casa Branca. A publicação será só amanhã e o livro já é o mais vendido na Amazon americana. O juiz Ross Lambert, responsável pelo caso, decidiu manter a divulgação, alegando que é tarde demais para barrar o lançamento, uma vez que a obra já foi impressa e distribuída para vários países. Mas o magistrado ainda afirmou que a postura do ex-assessor traz preocupações à segurança dos Estados Unidos. O governo republicano tentou impedir a publicação, alegando que a obra contém informações de inteligência confidenciais. John Bolton foi conselheiro da Segurança Nacional e alega irregularidades por parte do presidente e que ele tem a obstrução de justiça como meio de vida. No ano passado, foi aberto um processo de impeachment contra Trump, em que ele foi acusado de pressionar a Ucrânia para incriminar o opositor democrata Joe Biden. O ex-assessor acredita que o republicano deveria ter sido investigado pela Câmara não só por essa ação, mas também por ter, segundo Bolton, pedido ajuda à China para aumentar as importações de produtos, com o objetivo de impulsionar a própria reeleição. Bolton trabalhou também nos gabinetes dos presidentes George Bush e Ronald Reagan. Ele foi demitido do Conselho de Segurança Nacional do governo Trump em setembro do ano passado.